Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou começar mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu estou indo fazer minhas compras de mês. Vou ver se dá para filmar alguma coisa lá para vocês. O que der eu vou filmando. Se não der, quando eu chegar aqui eu mostro as compras. E para quem gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o joinha. E vamos lá, né? Vamos fazer essas compras. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Já chegamos aqui na cidade. E deixei Pedro Vito aqui na casa de mamãe. Perguntei se ela ia querer alguma coisa. E agora estou indo lá no supermercado. Acho que vou passar primeiro no G Barbosa. Ver se tem alguma promoção lá. Porque normalmente no G Barbosa tem promoção. E a gente já aproveita as promoções de Barbosa. e depois eu vou lá para o culto. Agora. Pegar aqui os biscoitos. Vou pegar esse biscoito. Vou pegar esse biscoito. Da Vitarela. Ele está de R$3,85. Vou pegar desse biscoitinho aqui também. R$3,45. E desse daqui, da Vitarela. R$3,85. Vou pegar uma rosquinha dessa aqui. É R$3,45. Escolher aqui o creme dental agora. Normalmente a gente compra esse aqui. Está de R$6,80. R$6,79. Esse outro aqui está de R$5,95. Vou pegar desse daqui. Está mais em conta. Mudanças de plano. Vamos levar essa daqui. Aqui. Sai as duas. Por R$8,99. Fica melhor. Devolva lá essa. Vou pegar aqui esse sabonete. Ele está de R$9,99. Vem seis unidades. Vou pegar aqui o detergente. E desse daqui. R$2,05. Então, passei. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí já chegamos, já estava aqui agora, acabamos de higienizar aqui as compras. Eu vou mostrar aqui a vocês o que foi que eu comprei, minhas compras de mês. Não é muita coisa, não é muita coisa, mas é o suficiente. Tem também muitas coisas que eu comprei. Eu comprei porque já tinha. Vou começar mostrando aqui as compras. Eu não vou lembrar o preço, eu não vou lembrar o preço, eu vou lembrar o preço de quase nada aqui. depois eu vou dar o preço do preço de hoje, eu vou dar o preço de hoje. Depois eu vou dar um pouco de higienizar aqui. Esse iogurte aqui de saquinho. Aqui é lagarto, acho que tá aqui marcando, foi um quilo. Um quilo e novecentos. Comprei aqui coxa Duas margarinas Esse aqui foi o de geladeira Eu não compro muita carne não Porque o meu frizz é pequeno E eu já congelo feijão, congelo polpa de fruta E a gente compra Sempre de 15 em 15, 8 em 8 A gente compra a mistura Aqui agora, nessa parte aqui Material de limpeza Comprou um Um papel higiênico Esse desinfetantezinho aqui Eu gosto do cheiro dele O creme dental A gente ia pegando o outro, mas vi que esse aqui estava melhor Porque vinha duas Sabonete Vem seis Uma buchinha De lavar prato Uma barrinha de sabão De pedra Sabão em pó Detergente Três detergentes Aqui é um sabonete líquido Pra pedoito Duas águas sanitárias Foi basicamente isso mesmo De material de higiene De limpeza Aqui nessa parte aqui agora Um ketchup Desse aqui Feijão Ele comprou no mercado Não foi no supermercado Foi no mercado mesmo na feira Que já ia comprar pra minha tia Aproveitou e comprou lá no mercado Estava bem mais barato também Dois macarrãozinho desse Espaguete Espaguete Uma caixinha de palito Dois óleo Três café Um colorau Dois quilos de arroz Aqui também Cuscuz Aqui eu acho que tem Deixa eu ver quantos aqui tem Três Seis Tem sete A cotinha desse de cuscuz De quinhentos gramas Que cuscuz Que cuscuz não pode faltar Não pode faltar o cuscuz não Comprei aqui também Dois fermentinhos Biológicos Seco Duas gelatinas Pedroito gosta De sobremesa De gelatina Quatro quilos de açúcar Que os biscoitos A gente comprou Deixa eu ver aqui Tá caindo aqui Biscoito aqui foram Dois desse pilar De maisena Esse daqui da vitarela Maisena também Esse daqui de sal Creme crack Pilar Creme É gostosinho esse Compramos essa rosquinha Aqui também E Dois pacotinhos Desse de maria Da vitarela Comprei aqui Esses Achocolatadozinho Pra Pedro Vito E o ranchinho Aqui pra ele também Deixa eu ver aqui Comprei também aqui Esse leite condensado E aqui é creme de leite Aqui é outra de leite condensado Normalmente eu não compro Moça não Mas estava valendo a pena Porque o preço Estava igual aos outros Eu acho que os outros Subiram E eles ficam o mesmo preço Pelo menos lá No supermercado Onde eu olhei Estava assim Questão de centavos Dez, cinco centavos Então eu achei melhor Trazer eles Então minhas compras Foram essas Tem algumas coisas Que já tem Macarrão Já ainda tem Tinha café Olha ainda tem Tinha muito açúcar Ainda aqui Tem muita coisa Que a gente ainda tem Aqui em casa Que não precisou De comprar Em mais quantidade Só essa assim mesmo Só pra Complementar o que já tinha Eu vou pegar a notinha Eu vou pegar a notinha Para mostrar o preço total Aqui aí Cento e cinco e vinte e quatro No G Barbosa Essa aqui foi a notinha Do G Barbosa E no Couto Foi Cento e sessenta e quatro E treze centavos No Couto já saiu Foi mais caro Porque teve a carne Só a carne aqui Foi sessenta reais Só essa carne Já foi sessenta Sempre que a gente Vai fazer compra Primeiro a gente Passa no G Barbosa Porque o G Barbosa Sempre tem promoções Aí a gente já passa lá E vê O que dá pra gente pegar Que acho que tá no preço bom A gente já pega E já vai pra outro supermercado Fica bem perto O outro supermercado Então não tem problema É pertinho Aí lá a gente vê E pega as outras coisas Que lá nesse outro supermercado A gente também pega carne Que lá tem o açougue O açougue já é maior A gente sempre pega a carne lá Carne mistura assim A gente só compra De quinze em quinze Eu nunca compro muito Porque meu congelador é pequeno Minha geladeira é pequena Aí não tem como eu comprar Senão não vou ter nem onde guardar Porque eu gosto também De congelar o feijão Às vezes tem umas Poupinhas de fruta Que eu congelo E se eu comprar muito Não tem onde guardar Aí a gente compra De quinze em quinze De oito em oito Depende E na parte de verdura Também a gente compra aqui mesmo Na mecearia Aqui no povoado Que é a mecearia E toda quinta tem Tem verdura Fruta Aí a gente já compra lá Então pessoal Essas foram nossas compras Do mês de novembro Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Pra quem gosta desse tipo de vídeo Eu convido a se inscrever Aqui no canal Deixa um joinha E até o próximo vídeo Tchau